Desta vez a doação do terreno foi aprovada por oito votos a seis. O panano diretor de postos de caldo diz que é para a zona oeste o crescimento. Isso é muito importante para a cidade, quem vai ser a favor da cidade, a cidade com a obra tão grande no porte desse fórum que vai ser feito lá. Nós temos ali universidades, nós temos ali colégios, nós temos um adensamento populacional bastante grande com novos bairros surgindo ali. Eu acredito que além de tudo estamos tirando do centro na intenção de desafogar o centro e levando para uma região que acabaremos tendo o mesmo problema. O terreno é este, possui uma área total de 4.240 metros quadrados. Fica na zona oeste da cidade, ao lado da garagem da prefeitura. Este projeto já havia sido aprovado em primeira discussão, porém na segunda foi rejeitado. A primeira reunião extraordinária para votar a doação do terreno aconteceu na semana passada e como não houve quórum, foi suspensa. Desta vez, todos os vereadores compareceram e para aprovação eram necessários oito votos. Nós vínhamos já preocupados com atrasos desnecessários nessa decisão, mas felizmente hoje nada diferente ocorreu. Nós pudemos contar aí com os vereadores que compõem a maioria, nesse caso específico, favorável à doação da área. O presidente da Câmara diz também que o terreno fica na zona oeste da cidade, para onde o plano diretor aponta o crescimento. Tanto o fórum como o Tribunal Regional do Trabalho estão indo para aquela região porque o plano diretor assim o determina. Não é nós estamos levando o TRT ou o fórum para lá para depois fazer um plano diretor. O plano diretor precede e o plano diretor indica claramente que aquela é a região de crescimento urbano de poços. Agora, independente de fórum ou de TRT, se aquela é a região de desenvolvimento e de crescimento urbano, vai ter sim que se fazer grandes investimentos no sistema viário de poços de caudas na direção oeste. Isso independente de fórum, independente de TRT.